O que é o horário? Mais dinheiro? Então você precisa acreditar em você. Vem estudar na Unip? Faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso, a partir de R$ 139 mensais. Isso mesmo, hein? A partir de R$ 139 mensais. Essa é a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode, não perca mais tempo. Inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas. É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora para 0800 725 0045. Chegou sua vez. Venha para a Unip Melhor de Vida, porque aqui você pode. Vem aqui comigo. Vamos morar ali, Carlius. Carlius, tudo beleza aí, Carlius? Tudo beleza? Quer mandar um beijo de bodó para alguém, meu filho? Hã? Não, mas uma cadeirada de bodó até que ia bem, né? Olha só, minha gente. Hoje acontece aí, aconteceu uma fiscalização contra o comércio informal no entorno do mercado Adolfo Lisboa. E a gente vai trazer como é que foi esse balanço da fiscalização com a repórter Tatiana Sobreira aqui na tela. Olá, Tatiana. Olá, Márcia. E essa fiscalização começa aqui neste ponto no mercado municipal Adolfo Lisboa e também na Feira da Manaus Moderna. A gente vai conversar aqui com a Evan Nube da Silva Ribeiro, que é diretora do DECIM, Departamento de Comércio Informal da Prefeitura daqui do município. Por que esse local escolhido? Bom dia a todos. Esse local, na realidade, nós tivemos várias denúncias, né? Inclusive, o Ministério Público também entrou com um ofício para a Prefeitura para que nós pudéssemos intensificar nesse perímetro. Então, hoje, o nosso perímetro foco seria em torno dos mercados e feiras de Manaus, começando pelo mercado Adolfo Lisboa e em torno dele, cerca de 200 metros, conforme a nossa legislação, e apoiando o Departamento de Mercados e Feiras. Isso aí a Prefeitura vai aplicar por meio da CEMUSP alguma multa? Por enquanto, nós estamos só fazendo a retirada e a notificação. Porque essa área aqui, todos já estão cientes de que não podem atuar, já foram notificados, nós já reunimos com os ambulantes que atuam em torno dessa área e os mesmos não estão cientes que não podem. Mas aquelas pessoas que insistem em ficar, a gente vai notificar novamente e aí a próxima atuação seria a apreensão mesmo. A Prefeitura está envolvida também com outros órgãos de fiscalização ou somente a CEMUSP? Não, nós temos o apoio da Polícia Militar, que é o órgão do Estado, que nos apoia para a integridade física da fiscalização. Nós temos apoio também da Devisa, para a questão de alimento e manipulação dos mesmos. Nós temos apoio da Implub, para a verificação da questão de comércio em torno dos mercados e feiras. E apoio também da Guarda Municipal, que se faz presente para nos apoiar nessa nossa ação. Desta ação de vocês, há algum trabalho já para o futuro ou não? Bom, esse trabalho seria a identificação daquelas pessoas que estão aqui em torno, porque tem pessoas que ainda não foram contempladas com o shopping e galerias que estão por vir aqui em Manaus. Então, essas pessoas que estão dentro do projeto, nós só vamos adequá-las e identificar quem são essas pessoas que já estão aqui em torno, que estão aguardando ainda entrar dentro do projeto Shopping Populares. Em vários pontos da Zona Leste e Norte, a gente vê muitas feiras irregulares. A retirada também dos lugares vai ser efetuada? Nós estamos fazendo em toda a cidade de Manaus. Estivemos semana passada na Cidade Nova, fazendo também a mesma ação de fiscalização e notificação. Então, nós estamos mais atuantes na questão do centro, para poder nós atendermos o projeto de revitalização da parte central mesmo da cidade. E daqui vai para onde? Daqui nós vamos seguir para Barão de São Domingos, Tabelhão Lessa, Rocha dos Santos, Rua dos Baréis, Coronel Sérgio Pessoa. E quais são os pré-requisitos para funcionar regularmente? Tem que ir até a Sempab? Isso. Nós notificamos a pessoa para que ela compareça à secretaria, mediante a documentação, trazendo três fotos de possíveis locais onde ela queira trabalhar. Nós vamos até os locais, identificamos para ver se é possível trabalhar, para que não obstrua o logradouro público, para que o corredor viário esteja disponível da questão dos veículos. E sendo assim um local permitível, conforme a nossa lei 005 de 2014, nós damos autorização para essa pessoa trabalhar. Tá certo então, obrigada. Márcia, eu retorno diretamente com você aí dos estúdios. Obrigada, Tatiana Sobreira. Olha só, gente, é sempre bom trabalhar sem ter ninguém para segurar no braço, né? Carregar pessoas e estar fazendo errado e tudo. A melhor forma é realmente procurar a secretaria, apresentar a documentação e trabalhar sem medo. A secretaria não está aqui, a fiscalização não é para atrapalhar quem está trabalhando, para prejudicar e o sustento da família. Não é. É para seguir normas. Porque se todo mundo achar que tem que montar uma barraquinha na frente da sua casa, imagina só o prejuízo que vai ser para o tráfego das pessoas, para o acesso dos veículos, né? E outra, tem muita gente que tem necessidade de trabalhar, que é autônomo, está vendendo suas coisinhas, mas está regular, está com autorização, preencheu todos os requisitos, atendeu a burocracia que é inevitável e aí está tudo ok. Agora, fica aí botando sua barraquinha para chegar à fiscalização, junta tudo, sai correndo. Não vamos trabalhar assim. Vamos tentar trabalhar dentro do que está prevendo a legislação. É a melhor coisa que se faz. 11 horas e 30 minutos, vamos trazer informação aí de crime ambiental. Batalhão ambiental apreendeu mais de uma tonelada e meia de pirarucu e quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Priscila Gama, aqui na tela. Olá, Márcia. Depois de uma denúncia anônima, as equipes do Batalhão Ambiental fiscalizaram as bancas na feira da Manaus Moderna. No local, foram apreendidos mais de uma tonelada de pirarucu fresco e salgado, 35 carcaças e 2 kg de sardinha que estavam sendo comercializados de forma irregular. Além do material, dois feirantes também foram detidos e apresentados à delegacia especializada em crimes ambientais. Essa operação é feita porque o pirarucu é um peixe que está em período de extinção e já a sardinha em período de defesa desde 15 de novembro do ano passado. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Priscila. É importante que a gente consuma nessa época do ano o peixe que está permitido. Pessoal, nós somos seres humanos e nós somos destrutivos. Se der sopa, se não tiver essas proibições, época de defeso, toda essa providência que a justiça e a legislação tomam para poder garantir o meio ambiente, garantir que os peixes continuem existindo, garantindo que animais continuem existindo, nós destruímos tudo. É assim que é o ser humano, infelizmente, é assim que nós somos. E eu digo nós para não apontar o dedo na cara de ninguém, né? Porque a gente não está aqui para apontar o dedo. Mas nós estamos aqui para isso. Então tem muito no supermercado, pirarucu, o tambaqui, tudo de lugar aí que tem viveiro, né? Tem o peixe sendo criado aí no viveiro e que não está aí arriscando o peixe que está no rio. Então vamos trabalhar desse jeito. Tem tantas opções de comida, a gente não precisa comer o pirarucu e sustentar esse mercado aí ilegal, que é o pirarucu que está na época do defeso, que é proibido para a gente acabar com o pirarucu. Daqui a pouco eu não sei de mais nem o gosto do pirarucu. Aí eu quero ver como é que a banda vai tocar, né? São 11 horas e 33 minutos, você que está aí do outro lado pode ligar, participar. E a gente vai trazer mais informações para você. Olha só a situação. Depois de apreenderem vários quilos de Tucumã lá na praça de alimentação, ali na feira do Parque 10, a Vigilância Sanitária continua trabalhando. E olha só, a falta de higiene na hora de descascar a polpa ou tirar aí o fruto, a gente vai trazer agora para você essa fiscalização que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está fazendo aqui na cidade. Vamos ter cuidado. Vamos saber de onde a gente está comprando esse Tucumã e como é que essa polpa é tirada. Vamos ver aqui na tela. O Tucumã é rico em fibras e em vitaminas A e C. Ele vai bem com quase tudo. Com pão. É, café. Com pão e café já está bom. Ai, demais. Mas a falta de cuidado na hora de descascar e tirar a polpa pode trazer riscos à saúde. Além disso, para vender é preciso ter um selo de origem. Na semana passada, o Departamento de Vigilância Sanitária apreendeu nesta feira de Manaus oito quilos de polpa sem a identificação de origem. O que nós queremos é orientar a quem vende o Tucumã, seja na forma de sanduíche, seja junto com a tapioca ou seja só a polpa, que ele peça do seu fornecedor um laudo de vistoria da Vigilância Sanitária. As amostras foram levadas ao laboratório. A devisa quer saber se nelas contém substâncias proibidas, como o carbureto de cálcio, usado para amadurecer o fruto. O produto químico pode causar intoxicação. O risco dos produtos químicos é causarem alergias, é causar distúrbios respiratórios e até mesmo distúrbios neurológicos, dependendo do produto químico que estiver contaminando aquele alimento. Outro problema é a forma como o Tucumã é descascado. Sem o devido cuidado, pode ser contaminado por bactérias e causar diarreias e febre. A gente observa qual é o tratamento que eles estão tendo, para ver se está tudo direitinho. A gente tem que comprar, mas tem que saber o que está comprando. De acordo com os profissionais da saúde, é possível evitar problemas a partir de alguns cuidados. Se a pessoa preferir levar somente a polpa, por exemplo, deve verificar se quem está manuseando utiliza principalmente luva e touca. Aí os médicos garantem que a fruta pode ser consumida sem problema nenhum. Consumidores estão tão apreensivos que na lanchonete da dona Norma, a venda de sanduíches com Tucumã caiu. Hoje, ela compra só para consumo próprio. Eu mesmo descasco para vender. Mesmo assim, os clientes preferem sem Tucumã. É, eles estão preferindo sem o Tucumã. Eles não estão mais comprando. Na Manaus Moderna, feirantes também estão preocupados. Dona Jane foi contratada só para tirar polpa. E ela é rápida. Eu estou trabalhando para conseguir algum dinheiro, algum trocado para sentar meus filhos em colégio. Apesar da polêmica, comerciantes estão otimistas. As vendas de Tucumã devem aumentar com o início das aulas. Meu irmão, essa Roberta Cunha faz a matéria, ainda espizinha na gente, né? Eu não vivo sem Tucumã. Eu tenho que falar uma coisa certa para vocês, tá? Como Tucumã... Já comi Tucumã até ao vivo aqui no programa, com aquela história lá, daquela mulher lá que chamou, que disse que a gente só comia Tucumã e tambaqui, peixe. Agora, vou dizer uma coisa para vocês. Óbvio que um hábito alimentar não pode trazer prejuízo à nossa saúde. A gente precisa ficar atento, sim. Tem que ser chato. E o cabra que está vendendo pão com Tucumã, se ficar ofendido é porque tem coisa errada. Porque o cara que está trabalhando direitinho, dentro das normas, dentro dos requisitos de higiene que são exigidos, ele não vai ficar ofendido, né? A gente trouxe para você no ano passado aqui uma suspeita de uma moça que tinha morrido em Parintins por causa... Suspeita, viu? Não ficou confirmado, mas teve essa discussão lá em Parintins justamente porque ela consumiu Tucumã possivelmente amadurecido com o carbureto. Então isso é um perigo e muita gente procura e tem gente que é o carro-chefe do café da manhã é justamente o pão com Tucumã e queijo com alho. Então a gente traz aqui para você, olha aqui, esse aqui é o carbureto, o carbureto que acaba sendo dissolvido aí em água, deixa o Tucumã lá de molho e aí acaba amadurecendo mais rápido. Mas não é uma forma saudável de se consumir o fruto. Então a gente precisa ser chato, tem que questionar, cadê, como foi que foi descascado, de onde é que vem. Está limpinho aí esse Tucumã para poder consumir com segurança. Porque ninguém tem que morrer por causa de um hábito alimentar, né? E por outro lado, os nossos órgãos continuam fazendo a fiscalização. O Departamento da Vigilância Sanitária, a representante da Anvisa, está fazendo a fiscalização e a gente espera que continue fazendo a fiscalização. Que a gente possa comer o nosso pãozinho com Tucumã e queijo com alho, aquele Tucumã doce, né? Com a consciência tranquila e sabendo ali que está ingerindo um produto saudável e não uma coisa estragada e contaminada, intoxicada, que vai fazer mal para o nosso organismo. Está aí a dona despoupadeira. Despoupadeira. Foi isso mesmo, diretor? Falei direitinho? Despoupadeira. Essa é a profissão dela. De vez em quando eu viro despoupadeira também lá em casa. A única coisa que eu faço lá em casa de vez em quando é descascar um Tucumãzinho, viu, minha gente? 11h38, vamos lá. Você que está aí do outro lado pode ligar e participar conosco. 3307-3951, 3307-3952. Ainda hoje no programa da comunidade a gente vai trazer para você. Olha aqui, olha aqui. Esse aqui é um assaltante. Sem dó nem piedade. Assaltou uma casa lotérica e levou pelo menos, pelo menos, 50 mil reais. A gente vai trazer ainda hoje no programa da comunidade. E vai trazer também. Sabia que dá para vender moto roubada em site, especialista em venda online? Pois é, tem gente que sabe que estava querendo fazer isso. Dá errado. E a gente vai trazer para você uma dupla. Uma dupla que estava fazendo. Olha aqui, olha. Sobe som, sobe som. Eu pegava as motos, eu pegava a válvula de moto, a lixava em coisa de material de construção por aí. Aí pegava, eu apagava o número com lixo, com a primeira geladeira e fazia o número de volta. E como é que conseguiu os documentos da moto? Os documentos da moto eu conseguia com a Eliane. Quem é a Eliane? Oi? A moça dos documentos que conseguia para mim. De onde é a Eliane? Essa é a pergunta que não quer calar. A gente vai trazer hoje para vocês informações. Motos vendidas, motos roubadas, motos frias, com placa fria, com tudo falso, vendido em site de venda online, minha gente. A que ponto que chega? Olha a ousadia. Presta atenção. Tem até laudo de vistoria. Olha só aí. Olha só como é que funcionava aqui. E a gente vai trazer hoje ainda no programa da comunidade. 11 horas e 40 minutos. Enquanto isso, você liga, participa, traz a sua denúncia para a gente. Você que pegou aquele flagrante, pode deixar aqui no nosso WhatsApp 98116 3529. Tem os nossos telefones para contato também. 3307 3951 3307 3952. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Dia 28 de janeiro. Sabe quantos aumentos nós já tivemos só nesse primeiro mês do ano? Só nesse primeiro mês do ano foram pelo menos aumento da passagem, aumento da tarifa, passagem de ônibus, aumento da tarifa de água, aumento da energia elétrica, aumento da gasolina e agora o gás de cozinha também aumentou. E dá-lhe recessão. Meu filho, está difícil, viu? Só agora em janeiro. E a gente vai trazer para você como é que está a situação de quem precisa viver de comida e fazendo comida e com esse aumento do gás de cozinha vai aumentar é tudo. Principalmente os cafés da manhã. Aqueles pontinhos de café da manhã que de vez em quando a Larissa Balieiro passa, traz um pãozinho que tu com mãe queijo coalho. Juscelio também traz o tapioquinha. Pois é, vai aumentar, hein, minha gente? Se prepara aí que vai aumentar. 11h41, vamos ver agora aqui na tela. Tapioca, pão com tucumã, cuscuz, são itens indispensáveis no café da manhã. Quem resiste? A dona Vera, por exemplo, não abre mão da pupunha. Tem a nossa pupunha, que é deliciosa. Eu aprecio bastante que é o meu item preferido do café da manhã. Eu não abro de mão desse tucumã regional nosso gostoso, com queijo de coalho, nem o café em si. Os aumentos da água e do gás nos últimos meses têm prejudicado os empresários que trabalham com alimentos. Fica mais difícil, né, para nós administrar o nosso trabalho, mas é o que acontece no dia a dia, no ano, de aumento de todos os produtos. O maior aumento é do GLP, que é o gás de cozinha usado no comércio. O valor chegou a mais de 15%. Já a água teve um reajuste de 3,66. Nesta feira, aqui na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro da cidade, existem dezenas de barracas de cafés da manhã. Tradicionalmente, algumas pessoas escolhem este lugar para fazer a primeira refeição do dia. Mas com os aumentos, manter este costume tem ficado cada vez mais caro. Nesta barraca, um pão com tucumã custava R$ 4,50, mas passou para R$ 6,00. Tivemos que fazer outro reajuste aqui, aumentar o preço do café da manhã. Entendeu? Aumentamos o café, o pão, o queijo. Com isso, os consumidores reclamam, porque são eles que sentem no bolso. Agora está mais caro. Está mais caro, não tem para onde correr não, minha gente. Porque é o contrário aí daquela senhora que veio da matéria. Quando deu o aumento aí da tarifa de água, nós fizemos uma matéria nas lanterias e tudo. E os empresários que estão ali, que são empresários já há muito tempo no mercado e que têm muitos clientes, ainda seguram um pouco esse prejuízo. Aumenta a tarifa de água. A gente viu aqui que veio uma empresária aqui dizendo, mas eu não vou repassar esse aumento agora não para o nosso consumidor aí, para manter a fidelidade do consumidor, para garantir para eles aí um preço dentro do que eles estão acostumados. Mas esse empresário aqui, lá da barraquinha, que está lá ganhando todos os dias, só no domingo ali, que está tentando ganhar o seu sustento ali, trabalhando com aquela quantidade de pessoas, não tem para onde correr. Tem que passar o aumento para o consumidor. E a gente tem que aceitar, porque ninguém vai viver sem pão com o Tucumã e queijo coalho. Eu, pelo menos, enquanto estiver na vida, enquanto não tiver período de defeso para o Tucumã, eu vou comer o Tucumã. Então, a gente traz aí para você essa informação com tristeza, porque a situação no Brasil está complicada, viu? Está cada vez pior. A gente está vendo a inflação aí batendo na porta, atrapalhando os preços, fazendo com que o preço dispare, com que o preço aumente. O paralelo a isso, o nosso salário mínimo não vai aumentando, né? Tem uma série de reajustes aí que vai trazendo esse prejuízo todo aí. E o salário mínimo aumenta aquele pouquinho, né? R$10, R$5, que R$10, o quê? R$5, R$6, e aí a gente fica amargando esse prejuízo todo, né? É importante que o Brasil tenha política econômica para que a gente reverta essa história. Porque a história está pesada, viu? 11 horas e 44 minutos, você que está aí do outro lado, liga, participa. 3307-3951, 3307-3952. Eu quero saber o seguinte. Ô, Ingrid, minha filha está com o telefone fora do gancho, é? Põe esse telefone no gancho, minha filha? Acaba com essa conversa comigo? Coloca logo esse telefone no gancho que o pessoal de casa está querendo ligar para fazer a sua denúncia. Você liga para o 3307-3951, 3307-3952. Falei ainda há pouco aí do aumento da passagem. Pois é. Já começou o ano letivo na rede pública? Pessoal da redação, ainda não, a Luana Lima está ali balançando o dedo. Não começou ainda. E o pior, daqui a pouco começa o ano letivo na rede pública e tem gente que ainda não se recadastrou. O recadastramento da meia passagem está com uma baixa procura. Termina sexta-feira. É sexta-feira agora, viu? E a Maritana Santos conta para a gente como é que está aí essa situação e essa baixa no recadastramento da meia passagem. Olá, Maritana. Olá, Márcia. Olha, faltam só três dias para o término do recadastro da meia passagem dos estudantes. E olha, estou aqui no Sinetran e está bem movimentado. Mas apesar de ter muita gente aqui, 90 mil estudantes ainda não se recadastraram. Eu vou conversar agora com a Nara Simões, que é coordenadora do atendimento aqui do Sinetran. Nara, o que pode acontecer com esses estudantes que não fizeram recadastro? Então, a partir de segunda-feira, dia 2 de fevereiro, começa o ano letivo nas escolas. E aquele estudante que não fez o seu recadastramento agora no mês de janeiro, ele fica sem seu benefício. Então, a partir de segunda-feira, só consegue comprar o crédito aquele estudante que fez seu recadastro e teve esse recadastro validado pela instituição de ensino. Então, agora no mês de janeiro, ele ainda possui uma cota de férias, que é por lei, 32 créditos. Mas, a partir de segunda-feira, dia 2 de fevereiro, só vai comprar crédito aquele aluno que já estiver recadastrado e com o seu cadastro validado pela escola. Agora, depois do prazo, ele também vai poder se recadastrar? Sim, depois do prazo, o sistema continua aberto, ele continua fazendo tanto o primeiro cadastro como o recadastro. Sendo que ele não vai comprar crédito. Então, ele só vai poder comprar crédito realmente depois que ele se recadastrar e esse recadastro for validado. Então, a gente pede para que ele não perca esse prazo, para que ele não fique sem seu benefício, porque segunda-feira já tem início do ano letivo. Então, para que ele não tenha que pagar a passagem inteira, para que ele continue usufruindo do seu benefício da minha passagem, que ele faça ainda agora, nessa semana, o seu recadastro. Lembrando que o recadastro é feito pela internet e a prefeitura disponibiliza 40 lan houses, que ele vai poder fazer o seu recadastro de graça, ele não vai pagar nada para fazer o seu recadastro nas lan houses e ele aproveita esse momento, porque a partir do dia 2 de janeiro também não tem mais as lan houses gratuitas na cidade. Como é que ele pode se informar, então, quais são esses pontos, os locais? Então, aqui no Sinetran, em todos os postos de atendimento, ele tem a relação das lan houses que estão espalhadas nas zonas da cidade. Ele pode verificar aí. E o estudante que perdeu a carteirinha, qual é o procedimento? Para a segunda via do seu cartão, ele precisa trazer, se for perca, um BO, o seu documento e ele paga uma taxa de 10 reais. E lembrando que, a partir de segunda-feira, só vai conseguir fazer, segundo a via, aquele aluno recadastrado. Obrigada, Nara, pelas informações. A previsão do Sinetran é que 200 mil alunos sejam recadastrados este ano. Lembrando que o prazo do recadastramento é só até sexta-feira. O cadastro pode ser feito também durante todo o ano. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Maritana Santos. E é importante dizer que os estudantes que são menores precisam ir acompanhados dos pais e com o RG. Tem que ter RG ou certidão de nascimento. Ok? Então vai com os pais lá para poder atualizar. E vamos acabar com esse negócio de dizer que a gente, o brasileiro, deixa tudo para a última hora. Não vamos deixar para a última hora, não. Hoje é quarta-feira, vai logo fazer esse recadastramento para não ficar no prejuízo. 11h48, eu fui reclamar que a Ingrid estava com o telefone fora do gancho, ela botou, recebeu a ligação. E agora a gente vai lá para o Amazonino Mendes. Alô! Alô, bom dia. Bom dia, com quem eu estou falando? É o Pedro. Tudo bom, Pedro? Tudo ótimo, Márcia. O que está acontecendo aí no Amazonino Mendes? É uma reclamação sobre o centro de convivência da família. Eles estão paralisados desde o dia 15 de dezembro e até agora ainda não voltou. Nós já vamos entrar no mês de fevereiro e sem previsão para voltar e funcionar lá no Ará. A gente queria saber uma resposta, porque a gente chega lá e a gente dá resposta, não tem ninguém para dar informação, entendeu? A gente queria fazer alguma coisa para ver o que a gente pode fazer pela gente. Ok, Pedro, muito obrigada pela ligação. O Pedro liga do Amazonino Mendes dizendo que o centro de convivência da família está parado desde dezembro. Produção, tenta ligar agora para até o final do programa a gente dar uma satisfação para o Pedro e para todo mundo ali do Amazonino Mendes que desfruta aí do centro de convivência da família. É preciso que a gente dê uma resposta ainda hoje no programa, viu? Então tenta manter contato aí, que tem que atender a gente, dar uma resposta para o pessoal lá do Amazonino Mendes. 11 horas e 49 minutos. Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Liga para a gente. Vai ter segredo hoje, diretor? Vai ter segredo? Ou ele não sabe? Ei, Gisele, coisinha. Vai devagar, coisinha. Pare com essa história, coisinha. Pare com essa história de dizer que não vai ter segredo hoje não. Se não tiver segredo, eu vou me embora, hein? Mas vou me embora só às 12h25, não se preocupa não. Você que está aí do outro lado, fica ligado. Como é que está o almoço? Hã? Como é que está o almoço? Vai preparando o almoço. Corre ali. Não, corre não. Fica aqui, que eu vou dar uma dica para você. Você que está aí do outro lado, aproveita e acompanha o meu recado, que só eu sei te dar aquele recado esperto. Vem aqui, vamos embora ali. Perca 5 quilos ou mais e comece o verão em forma com o Lipomax Cruz, associado ao Lipomax Shake. Dá uma olhada aí no depoimento. Quando eu era gordinha, o maior problema era chegar na praia e colocar um biquíni na frente das minhas amigas. Eu me sentia com muita vergonha. Eu fiz todo tipo de dieta, até que eu conheci o Lipomax e resolvi experimentar. Deu super certo. Eu perdi 7 quilos, gente. Olha como eu era e olha como eu estou agora. Eu estou muito feliz com o meu corpo. Eu estou realizada. E isso é graças ao Lipomax. Viu só? Lipomax funciona. Os comprimidos de Lipomax Cruz agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. E para emagrecer ainda mais, substitua uma das refeições por Lipomax Shake. Aqui, olha só que legal. Esse Lipomax Shake aqui é prático, vem em sachê e já possui leite. É só adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade de Viconfarma. Não aceita outro não. 11 horas e 51 minutos. Aí o Carlinho vira para mim e fala assim, 10. É para eu bater 10 aí para ti, é Carlinho? Cheio de graça, né? É 15 minutos. Ah, entendi. Ok. 11 horas e 52 minutos. Vamos lá, você que está aí do outro lado, liga para a gente, participa. Distrito telespectador na linha do programa da comunidade, né diretor? Lá do ramal do Paricatuba. Alô! Baixa o volume do televisor, que eu estou me ouvindo aí na tua casa. Baixa um pouquinho o volume do televisor. Abaixei. Beleza. Com quem é que eu estou falando? Seu Agenor do Paricatuba. Seu Mendoza? Seu Agenor do Paricatuba. Agenor do Paricatuba. Beleza, seu Agenor. Eu queria saber se você tivesse uma reportagem sobre o ramal do Paricatuba, porque eles já faltaram até a metade, quando terminou as eleições, sumiu. E até hoje, a parte que não fizeram já está ruim de até de andar de novo. E não deram satisfação para ninguém, que não sabe o que foi que aconteceu. E a gente está, quer saber, toda a comunidade aqui, a gente se alegrou, que começaram, tudo, e já abandonaram pela metade e foram embora. E se você puder fazer um reportagem, para ver como é que está, a metade que deixaram lá e foram embora. Ficou só até a metade, foi, seu Agenor? O asfalto? Eles faltaram até a metade do ramal, a metade do asfalto. Um dia não mais com a máquina, nem nada. Ficou lá, até hoje, sem nada. A gente não tem satisfação, não deram a gente falar do porquê. O senhor trabalha com o que aí no ramal, seu Agenor? Você é agricultor, né? Eu moro no Paricatuba mesmo. Eu moro no Paricatuba. Isso aqui é o ramal do Paricatuba. Entendi, entendi. Ok, olha só, minha gente, mais uma vez, a gente já faz matéria de ramal, né? A gente queria mostrar os ramais aqui, todos bonitinhos, asfaltados, organizados. Agora, olha só que má fé, né? Asfaltaram na época da eleição até a metade, acabou a eleição, sumiu tudo. Será que o político que mandou asfaltar não ganhou? Né? E aí vem com essa história pra gente. Fala aí, por favor, fala com a produção, por favor, viu, seu Agenor? Entra em contato aí, fala aí com a nossa produção, pega os dados direitinho. Vamos lá, Ivan. Tem que ir lá. Tem que ir lá no ramal do Paricatuba pra poder saber o que que tá acontecendo e porquê que o asfalto tá pela metade. Porque é o que a gente mais traz aqui no programa da comunidade. As ruas que são asfaltadas, fica pela metade, começa o período de chuva e acaba o serviço todo. Estraga o serviço todo. E isso é dinheiro público. É o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o dinheiro dos impostos que estão ali indo água abaixo. Então tem que tomar uma providência, tem que resolver isso aí. São 11 horas e 54 minutos. Anota direitinho isso aí e traz pra gente essa informação, que se for o caso a gente manda alguém lá. Manda alguém lá pra saber o que que tá acontecendo, afinal de contas, e uma resposta do nosso poder público. Não dá pro pessoal que mora ali no ramal ficar botando o pé na lama depois de ter asfalto pela metade. Ah, pra acabar, né? Se não dá. 11 horas e 54 minutos, vai já mudar aqui o relógio. Você que tá do outro lado aí, olha só essa informação que a gente vai trazer pra você. Presta atenção, hein? Uma Kombi pegou fogo hoje de manhã na Avenida das Torres. Nenhum proprietário foi identificado no local. O veículo aparentemente estava abandonado. Houve queima total do carro. Olha só aqui a situação. Olha aí a situação que a gente traz pra você. Olha o perigo. Olha o perigo. Abandonaram a Kombi aí. Abandonaram do nada. Fretes. Eu acho aqui que tá escrito fazemos fretes. É isso, diretor? Vê o que tá escrito aqui na frente, que eu não tô conseguindo ler daqui. Olha só, em frente ao pós-gasolina. Olha aqui a situação. Que perigo. E óbvio que essa Kombi não foi voando pra ir, porque Kombi não voa até onde eu sei. Só que foi helicóptero, avião, né? E aí a gente traz pra você essa informação aqui de um veículo abandonado, irresponsavelmente abandonado, que pegou fogo e ficou lá. Ah, ninguém vai se incomodar. Não, deixa eu pegar fogo mesmo. Se tocar fogo no pós-gasolina, ele explodiu tudo. Também não tem problema. Tá aí a notícia que a gente traz pra você, ó. E aí quem se encarrega depois de tirar é o poder público, né? A gente que vai lá e tira tudo. O poder público é que vai lá e tira tudo. Tá aí a informação que a gente traz pra você. E aí a gente vai, diz aqui, 11 horas e 56 minutinhos, você que tá aí do outro lado. Aí eu lembrei agora, diretor de ontem, Tatiana Sobreira, com aquele monte de carro abandonado. O carro vira sucata e o pessoal larga no meio da rua e acha que é pro Detran buscar. Aí é pra acabar, né? 3307-3951, 3307-3952. Como é que é, diretor? Ok. Olha só, minha gente. Olha só, você que tá aí do outro lado, que tem aquela coisa, que tá largada lá, né? Na tua casa. Aí você vai acessar o site de vendas. Eu quero vender o meu armário, eu quero vender a minha cômoda, eu quero vender alguma coisa que não tá mais me sendo útil em casa. Você comprou, você pagou, você tem a nota fiscal, usou e agora quer satisfazer. Pois é, mas essa história não acontece em todo lugar, não. Duas pessoas, uma dupla, a dupla dinâmica da moto, resolveu roubar a moto, roubar, adulterar a moto, adulterar documento, falsificar documento e vender nesse mesmo site. Nesse mesmo site que a gente vende coisas legais. Olha só essa ilegalidade que a gente vai trazer agora aqui na tela com a repórter Roberta Cunha. Olá, Roberta. Olá, Márcia. Olha, o casal roubava a motocicleta, clonava e depois anunciava em um site de compra e venda pela internet por um preço bem abaixo do mercado. A polícia só conseguiu prender o casal depois que uma das vítimas denunciou. O caso aconteceu da seguinte forma, a vítima se interessou pelo preço anunciado na internet, comprou a motocicleta, fez a vistoria que inclusive foi aprovada, viu, cinco dias depois de ela ter sido roubada. E quando foi fazer a transferência no Detran, a vítima não conseguiu e aí descobriu que a moto se tratava de uma motocicleta roubada. A gente mostra agora um vídeo gravado no momento da prisão desse casal. Eu remarcava as motocicletas e eu pegava a válvula de moto, a lixava em coisa de material de construção por aí, aí pegava e apagava o número com lixa, com as mereladeiras e fazia o número de volta. E como é que tu conseguiu os documentos da moto? Os documentos da moto eu consegui com a Eliane. Quem é a Eliane? Oi? A moça dos documentos que conseguia pra mim. Olha, Márcia, e até agora duas vítimas já compareceram aqui no Sexto Dipe, na Cidade Nova, zona norte da cidade, para prestar depoimento. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Roberta Cunha. Cadê? Separa o vídeo na íntegra aí. Eu quero saber se afinal de contas ele diz quem é a Eliane. Porque ele a gente já sabe quem é que está aí preso e o tenente estava fazendo aí, estava questionando aí sobre os motivos aí, como é que ele fazia essa bandidagem. Coloca o vídeo aqui, diretor, com só a missão que eu quero ouvir junto com o pessoal que está em casa. Eu remarcava as motos e eu pegava a válvula de moto, aí lixava em coisa de material de construção por aí, aí pegava, apagava o número com lixo, com a primeira geladeira e fazia o número de volta. E como é que tu conseguiu os documentos da moto? Os documentos da moto eu consegui com a Eliane. Quem é a Eliane? Oi? A moça dos documentos que conseguia pra mim. Eu consegui, ele não disse. A moça de documento, hein? É provável, posso fazer a especulação? Posso fazer? Provável que seja funcionária do Detran. Vamos ver isso aí, viu? Porque a moça de documento, ele conseguia fazer com que o documento fosse editado, né, impresso aí. A moça, pode ser o despachante também, né? Mas foi no Detran, né? Porque se for o despachante, tem acesso lá e aí conseguia aí emitir a documentação falsa. Pegava uma moto roubada, fria e esquentava a moto. Não é isso que a bandidagem fala? Esquentava a moto pra poder vender num site. Gente, meu Deus do céu! Ó, vou dizer uma coisa pra você, viu? Olha, quem teve moto, quem teve moto roubada, quem teve moto aí que tá perdida, corre lá. Ah, qual foi o DIP? Sexto DIP, né? Sexto Distrito Integrado de Polícia, que fica lá na Rua Noel Núteos. É isso, diretor? Confirma comigo lá na Cidade Nova, que é onde o caso tá sendo registrado e investigado e é onde o casal tá lá preso. Então, as vítimas aí, por favor, vão até lá e acessem o site. Posso dizer o nome do site que foi vendido aí a moto, diretor? Tá aí, ó. Isso aí é o laudo, né? Essas duas motos estavam no site da OLX. Eu vou dizer porque as motos estavam lá. E se a OLX não toma providência pra poder evitar a divulgação de coisas roubadas aí, não sei como é que funciona essa responsabilidade aí, é bom que a gente diga. Então, acessa o site e verifica se tem alguma moto sendo vendida, se você reconhece aí as características da sua moto. E quem foi vítima desse crime, vejam vocês, tá? A gente fala muito aqui em receptação de furto, quando a gente anuncia aí que o pessoal tá roubando celular, roubando aí cordão, que o pessoal que tá recebendo esse, está comprando esse material, é receptador de furto. Nesse caso não, viu? Nesse caso não, porque a pessoa foi no site, de boa fé, tentando fazer uma compra legal, com a documentação lícita, acreditando que estava fazendo uma aquisição dentro da normalidade, dentro da legalidade, enquanto estava tudo estragado. Então, nesse caso, não é receptação de furto. É preciso que vocês aí de casa procurem a delegacia e informem quem é que é e se você foi vítima desse golpe. Doze horas e um minutinho, você que tá aí do outro lado, a gente vai mudar de assunto agora e vai falar de outro crime. A gente vai falar agora de um crime. Preste atenção no crime. Olha só aqui a situação. Isso aqui é câmera de segurança de uma casa lotérica, lá no Mauazinho, né? A casa lotérica lá do Mauazinho. A gente verifica as pessoas chegando aí na casa lotérica, abrindo a porta, funcionária aí esperando pra poder entrar. E olha só aí, essa é a câmera de segurança de ontem, 27 de janeiro, às 8 horas e 12 minutos. Tá abrindo aí a casa lotérica, tá entrando na casa lotérica. A gente tá trazendo pra você aí as imagens. A funcionária tá ali, ó, com uma sacolinha na mão, tentando entrar na casa lotérica, tá? Entrou! Vai entrar na casa lotérica. O dono, eu acho que deve ser o proprietário, né? Vai entrar na casa lotérica aí. Olha só aí a situação, minha gente. Olha o que que eles vão encontrar. Não sabe nem o que que vai acontecer daqui a pouquinho. Olha aí, entraram agora. E tão achando que tão chegando pra mais um dia de trabalho, né? Vão chegando aí pra mais um dia de trabalho normal, sem nenhuma intercorrência. Chegou ladrão. Chegou ladrão armado. Olha aí, você viu o tamanho da arma? Chegou, rendeu a funcionária. Uma funcionária desesperada tentou correr, não conseguiu, que ele mandou voltar e ela voltou. Com certeza tinha que voltar mesmo, tá? E olha só aí o que que aconteceu. Agora, olha aí dentro. O cara rendeu todo mundo. Isso foi um assalto que aconteceu ontem de manhã, lá no Mauazinho. Olha aí a funcionária. 50 mil reais. Esse foi o valor do prejuízo. Foram mais de 50 mil reais, viu? Segundo aí especulações, foram mais de 50 mil reais, que era um valor que ia ser, ia começar o pagamento aí do Bolsa Família. Ia começar aí o pagamento do Bolsa Família. Olha a ação dos bandidos. Cara limpa. Cara limpa, sem vergonha nenhuma, sem medo algum. E a gente vai trazer agora... Tá pronta, Tatiana? Volta pra mim aqui. Olha só, a gente vai trazer agora a Tatiana Sobrana, que tá lá pra conversar com o proprietário da Casa Lotérica. O proprietário da Casa Lotérica, que vai trazer pra gente aqui informações de como é que foi essa ação. Todo mundo de cara limpa, todo mundo aí mostrando a cara, sem medo nenhum. Corre, corre, corre. Bora logo subir com esse dinheiro antes que apareça. Foram três envolvidos. Ok, foram três envolvidos. E a gente vai trazer agora... Vamos chamar a Tatiana Sobreira. Doze, eu tava esperando ela entrar, Ivan. Tava esperando a Tatiana Sobreira entrar. Por isso que eu tava aqui conversando com o pessoal que tava indo ao outro lado. São três envolvidos, dois fugiram numa moto e um saiu correndo. Olha a coragem. Em tempo da polícia chegar na hora, conseguiu restabelecer contato aí com a Tatiana? Vamos tentar restabelecer contato. Tatiana Sobreira está ao vivo na Casa Lotérica lá do Mauazinho, pra trazer pra gente a informação de como é que tá hoje, um dia depois desse assalto, 50 mil reais. Foram 50 mil reais levado da Casa Lotérica, que seria pago pra benefícios do Bolsa Família. Ia começar o pagamento do Bolsa Família. Ainda bem que ninguém reagiu. Ainda bem que ninguém se machucou. Tatiana Sobreira está agora lá, ao vivo. A gente vai tentar restabelecer contato. Tu não conseguiu ainda o contato com a Tatiana? Vamos tentar restabelecer o contato, que ela tá com o proprietário da Casa Lotérica, pra trazer pra gente a informação de como é que tá hoje, quais foram as providências... Quais foram as providências aí que foram tomadas pelo proprietário da Casa Lotérica. Vamos lá, Tatiana Sobreira. Pode colocar a Tatiana aí. Pode colocar a Tatiana. ...na Avenida Rio Negro, uma das vias de grande acesso, acesso aqui no Mauazinho, na Leste de Manaus. Aqui nesse ponto, nós estamos aqui na Teca, onde aconteceu o assalto. Por volta de 8h30 da manhã, proprietário e funcionários estavam chegando no local e foram surpreendidos por dois elementos. Vamos conversar com o senhor Sidney Souza, que é proprietário aqui da Casa Lotérica. Seu Sidney, tudo bom, senhor Sidney? Aconteceu por volta de 8h30, né? É, na realidade foi a partir das 8h12min, né, no momento que eu abria a loteria. O nosso expediente começa a partir das 8h30, né, quando nós fomos rendidos pelos dois funcionários na porta que dá acesso a esta loteria, que eu vou mostrar agora pra vocês. Tá. Essa porta que dá acesso, a gente vai chegar aqui ao local, na porta que dá acesso, isso é uma prática de vocês, uma prática de vocês, que vocês diariamente fazem esse trajeto. A gente não pode entrar aqui, mas as imagens estão aí cedidas pelo senhor. Foi aqui, foi o ponto onde vocês foram abordados. Eu gostaria que o senhor abrisse, só pra gente mostrar o local onde vocês foram abordados. Foi aqui nesse trajeto, né, senhor? Foi, é. Nós entramos, né, logo eu estacionei o carro aqui próximo e entrei, né, que eu vou mostrar agora pra vocês. Porque a câmera não tem como a gente pegar pra lá, se eu contasse então como foi o fato. Abordaram, foram dois homens de carimba. Isso, de carimba, né. Quando eu acionei o alarme da loteria, ali naquela porta, o que estava do lado, entrou, que ele já tinha entrado por aí. O de boné? O de boné já tinha entrado. E o outro que estava aqui fora, também entrou pra lá e nos rendeu lá dentro, né, daquela sala que a imagem vai mostrar. Fizeram você no banheiro, o que? Dentro do banheiro. E eles nos levaram o que, precisamente? Não, eles queriam a chave do cofre. Eu mandei a moça abrir o cofre, a parada, abriu o cofre e eles pegaram todo o dinheiro que estava lá. E quanto dia, em espécie? Era R$ 51 mil. Olha, olha só, gente. Você tá vendo aí o proprietário da casa lotérica, foram R$ 51 mil. O sinal tá meio ruimzinho aqui, a gente não tá conseguindo sinal nítido, mas você já deu pra ouvir a história, como que foi contada aí da boca do proprietário que estava no assalto e que teve tranquilidade. É isso que é importante a gente trazer pra você, teve tranquilidade, mandou que a funcionária abrisse o cofre, abre o cofre, entrega tudo. Não reagiu, não se revoltou e no final das contas, graças a Deus, todo mundo saiu bem. Agora o rosto desse povo aqui, tenta segurar aqui, vamos começar a segurar essa imagem, diretor, vamos se organizar aqui, pra gente começar a segurar. Segura a imagem, uma imagem nítida de camisa laranja. Vamos tentar buscar aqui, viu, Cris, se a gente conseguir aqui, ele vai abrir aqui a porta, tá lá dentro, tá lá dentro, tá esperando o pessoal, olha aqui. A funcionária tá entrando, segura a imagem, segura, segura, segura a imagem. É esse homem de camisa laranja que você tá vendo aí, assaltou ontem a casa lotérica do Mauazinho, que ajudou juntamente com o seu comparsa a levar 51 mil reais. O que é que você precisa fazer? Você que tá vendo o programa da comunidade agora, tá acompanhando essa imagem, sabe quem é esse homem? É um assaltante, colocou em risco a vida de pessoas de bem, de trabalhadores, e você vai ligar pro 181. Esse é o telefone que você precisa ligar pra denunciar e entregar esse cabra sem vergonha, que em vez de tá trabalhando, saudável, forte, gordo, em vez de tá trabalhando, tá roubando. Corre a imagem e me dá o cara de boné agora, Cris. Vamos tentar pegar a imagem do homem de boné. Esse aqui é que tá gordo mesmo, olha aí, Vã, tá com raiva, né? Tô sabendo que tá com raiva. Corre um pouquinho a imagem, vamos tentar tirar um pouquinho aqui. Você tá vendo aí o teu queixo protuberante, colocou o boné pra tentar dar uma disfarçada, né? Solta aí a imagem, olha aí, olha aí, olha aí. Não tá dando pra ver muito nitidamente o rosto, mas você que conhece, você que tá vendo pelos trejeitos, tá vendo pela forma física do cabra, tá sabendo que esse aí é um sem vergonha que assaltou, junto com aquele de laranja lá, uma casa lotérica e levou 51 mil reais. Olha aí, você que tá acompanhando aí, colocou um boné pra tentar disfarçar. Minha gente, casa lotérica é monitorada. Casa lotérica é monitorada. Se achar um, acha o outro, viu? Foram três envolvidos. Se achar pelo menos esse aqui de camisa laranja, acha os outros dois, tá? Que é o que tá com o rosto mais nítido aqui, que dá pra ver, olha aqui. O cabra não sabe, olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Monitorado, com câmera de segurança. E aí, vocês estão vendo aí, a gente já tem resposta. Olha aqui, minha gente, 181 é o número que você vai ligar. A gente já recebeu uma ligação, né? A gente recebeu uma ligação de gente que já tá reconhecendo. Já sabe quem são vocês, tá? É só pra avisar aí que a gente já comunicou pra entrar em contato com 181. No 181, você não precisa se identificar. No 181, você só vai dar o canal pra polícia chegar nos três. Porque tem um terceiro. O terceiro tava lá fora e teve um que saiu correndo. O cara tá dizendo agora aqui que esse de azul aí veio da ilha, viu? Veio lá de Parintins, Tadeu de Souza, que vive lá, nosso correspondente também. Pessoal de Parintins que tá vendo o programa, tá acompanhando o programa. Se reconhecer o de azul, coloca o de azul, tá aqui o de azul. Já sabe que ele provavelmente é de Parintins, provavelmente. Estamos recebendo ligações aqui pelo nosso 3307-39-51 e o 3307-39-52. É de Parintins. Agora, olha aqui. Tá aqui. Você que conhece, liga pro 181. Coloca o de laranja de novo aí, por favor, diretor. Coloca o de laranja. Tá aqui o de laranja. Ladrão. Roubou 51 mil reais da Casa Lotérica. Colocando em risco todo mundo que tava ali trabalhando honestamente. Enche a tela, Cris, por favor. Pessoal de casa reconhecer, ver quem é a cara de sem vergonha e denunciar pelo 181. Tá aí a informação dada. São 12 horas e 12 minutos. Você que tá aí do outro lado, liga pra polícia 181 e traz a informação de quem são esses dois aí que assaltaram a Casa Lotérica lá no Mauazinho ontem. Enquanto você liga pra polícia, reconhece e faz a sua parte como cidadão, a gente vai pra um rápido intervalo comercial. Não saia daí. Daqui a pouco a gente tá de volta. Tchau. 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 Tchau.